Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje voltamos com o Senhor dos Anéis Online. Mas hoje nós não vamos fazer quests, hoje vamos upar as habilidades de Kaffer dele. Eu vou ir aqui na zona de Kaffer, aqui ó, aqui os Kaffer. E vamos pegar nível nesse pessoal aí que fabrica as coisas. Não é cozinha, eu preciso, é de... Onde é que fica o forja? Aqui. Beleza, vamos fazer esse esquema aqui. Tem uma coisa aqui, primeiro deixa eu coletar isso aqui tudo. Não tem espaço. Agora tem espaço. Eu achei umas coisas aqui. Primeiro vamos nos equipar, que eu achei o esquema aqui, essa luva aqui, ó, melhor que a minha. Então eu vou colocar essa ombreira aqui, ó, melhor que a minha. Vamos colocar. Show de bola. Só que agora eu quero aqui, ó, aumentar o XP de Kaffer, tá? E vamos aprender umas habilidades, ó, Taylor, é um monte de recipe de Taylor. Posso aprender ele? Ó, tudo recipe bom que eu ainda não sabia. Sem nem ver o que que, ó, esse aqui eu já sei. Já sei e já sei. Beleza. Agora aqui, Wood Walker. Eu sou Wood, 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 Walker. Graffer. Forest Prospector e Taylor, né? Eu só sou Taylor. Tá, o resto eu posso vender, né? Venderemos, então. Aquele é o Supplier, o Supplier, aquele que tava caminhando. Aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, moça. What do you need? Vender coisas, moça. Estou aqui sempre para vender, vender, vender. O negócio é ser Taylor, ó, tia. Vou botar a minha agulha e linha na mão e vamos ver o que que eu consigo fazer. Ó, eu tenho um pedaço do esquema aqui. Primeiro aqui, essa aqui, meu machadinho. E vamos fazer todo o couro aqui, ó. Olha que legal, ele monta um bagulhinho. E eu bombei o XP. Espero que dure. Não sei nem como é que funciona esse esquema de XP aqui. 50% em 10 minutos. Tá bom. É, tá bom. Completando umas leads, que eu falei anteriormente, enquanto ele fabrica isso, nós ganhamos lotro points, ó. Por exemplo, aqui, ó. Completei essas aqui todas. Então eu joguei 10, 20, 25, 30, 35 lotro points. Concordam? Então aqui, ó. Cara, eu já tenho lotro points do outro personagem, né? Mas aí tu junta as outras partes aqui, ó. Pra comprar coisas. Entendeu? Ó, o último. Agora eu vou fazer esses aqui. Ah, quase deu pra ocupar. Um pouquinho não deu. Ih, meu bagulhinho tá ruim. Tem que arrumar meu bagulhinho. Prospector. Tá, aqui eu tenho que achar uma forja. Mas eu queria aqui, ó. Quase que foi. Tailor. Vamos ver. Aqui eu consigo fazer. Fazer uma capa. Pô, uma capa melhor que a minha, hein. Vou fazer essa capa aqui. Vou ganhar a Evade, mas o que que tem? Vou fazer essa capa. O que que eu preciso? Os couro que eu tenho. E um Bolt e whatever aqui. Vamos achar a mulherzinha lá de novo. Ah, eu tenho... Aqui, vem cá, minha amiga. Arruma aí meus esquemas. Beleza. E eu quero comprar... Se... Não. Aqui. Como é que é? Bolt e Roof Cloth. Tá, pro médio. É tudo... Vou fazer essa coisa toda aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas não vou trocar uma. Pior por uma. Pior. Bom, mas a armadura é boa. Então é dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Tá, aqui eu preciso de seis. Spool, qualquer coisa. Vem cá, vem cá. May I help you? Spool of Cloth. Spool of Cloth. Três. Sei lá como é que fala. Aqui. Oito. Uma, duas. Não, seis. Sete por causa dessa outra aqui que é também, né? É. Beleza. Vamos tentar fazer. Eu não sei se elas falham. Vamos lá. Vamos tentar começar por essa aqui. Taylor. Taylor. Aqui. Mickey. Ele podia usar aquela mesa, né? Em vez de carregar a mesa dele nas costas, né? Já que tem a mesa aqui. Ruim essa animação. Eu preciso de uma mesa. Aí ele tem a mesa dele. Eu não preciso da mesa. É verdade. É verdade. Eu quero café. Eu quero café. Beleza. Beleza. Fiz um monte de coisa. Ih, comprei a mais aqui. Vamos ver se é bem melhor que as coisas que eu tinha. 283, ó. Ué, eu tinha heavy, né? E eu tô botando uma média que ainda é melhor. Mas não dá nada. Vamos botar... Pra todas as coisas que eu fiz, que tá mais estiloso. Olha que desgraça. Essa capa rasgada aqui. Eu fiz essa rasgada aí. Não pode ser. Olha a minha capa bonita. Eu tinha feito uma capa, mas não tinha. Eu não cheguei a fazer a capa. Acho que eu não fiz a capa. Ó, eu gastei todo o material no outro treco. Ah. Droga. A capa era boa. Olha lá. Se bem que evade não me adianta muito, né? Mas ok. Fiz umas coisas, mas não cheguei a passar de nível. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Fizemos alguns itens de craft. Tudo que deu pra fazer. Estamos aqui com o inventário bem bagunçado. Precisa dar uma arrumadinha. Mas por enquanto é o que temos. Mas então é isso. Quem gostou, deixa um like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. E falou.